E aí meus amigos chonados e chonadas do canal Jean Tavares, estamos aqui em Porto Velho, Rondônia, mais precisamente no Porto do Levi. E olha o que eu encontro, esse daqui é o Expresso do Madeirão, que já apelidamos ele aí, já demos o nome dele aí, ouvimos por aí, então já adotamos esse que é um carinho para esse garoto aí, é o Expresso do Madeirão. Contam ele aí, é a primeira vez que estamos fazendo uma filmagem dele aqui, já tem um vídeo dele rolando aí no meu canal, mas com exclusividade para vocês. Olha aí, o pessoal já estava montando nele aí. Vamos dar uma voltinha por ali para ver se a gente olha mais um pouquinho dele. Olha aí, olha aí, R-Bolt Expresso, Elion Fernandes, ele está a serviço da R-Bolt Vieira, da empresa Sefaller, você tem um senceadinha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí o garotão aí, olha aí. Elion Fernandes, como já falei, o Expresso do Madeira, sendo carregado aí para ir para Manaus. O pessoal já está preparando um rango ali, está cheirando que só o churrasco aí. E aí, ó. Legal demais, não é não? Olha aí, curte aí, compartilha, se inscreve no meu canal aí, pô. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus. Meus amigos do canal Jean Tavares. Aqui é ao vivo, no gravado. Olha aí, ó. O Expresso do Madeira. Esse daí é o Elion Fernandes. Como eu estava falando no vídeo anterior. Com exclusividade aqui para o canal. Esse daqui, a vocação dele é de cargas. Mas ali em cima cabe uma dezena, mais ou menos, de passageiros. Se você quiser viajar para Manaus, também pegar uma carona desse garotão aí. O Elion Fernandes. Estamos aqui filmando para vocês com exclusividade no canal Jean Tavares. De coração para vocês que nós que somos apaixonados por embarcações. Nós somos os desbravadores, o viajante. Está aí para vocês com exclusividade, ó. O Elion Fernandes, o Expresso do Madeirão. Legal demais, não é não? Acompanha, eu vou dar mais uma filmadinha nele aí. Olha aí, já está topado na caminhão, trator, carros e muitas cargas aqui. Muitas cargas movimentando a nossa economia aqui na nossa região. Olha aí, ó. Ali em cima tem um pequeno camarote ali. Uma pequena área ali em cima ali que vai alguns passageiros lá. Hoje é dia 22 de abril de 2023. Não sei que horas que o bicho vai sair, porque é muita carga, viu? E a carga pesada, amigo. Olha aí, ó. Ali em cima cabem um pouco de passageiros ali, ó. E o Expresso aí sendo carregado aí. E se a gente der sorte, a gente consegue gravar eles partindo, descendo o Madeirão aí. Vamos ver, né? Quem sabe? O tempo hoje aqui na região aqui de Porto Velho está muito nublado, está chuvoso, está gostoso. Porque nós estamos aqui filmando aqui com exclusividade o Elion Fernandes. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Carregando aí. Já está topadinho na carga. Olha aí, ó. Legal demais. Olha aqui a parte de trás do garoto. Aqui estamos no comando aqui do Elion Fernandes aqui, ó. Aqui é o central de comando aqui, ó. Aqui é o nosso comandante. Olha aí, ó. Comandante. Co-piloto do comandante aí, ó. O Nenê. O Nenê. Legal demais, né? Elion Fernandes para vocês aí, ó. Esse é o Expresso do Madeirão. Legal demais. Para vocês aí, curtem que daqui a pouco nós vamos assistir o garotão partido aí. É muita potência, meu garoto. Obrigado. Se inscreve no canal aí, porra. Aqui no Elion Fernandes, aqui, na parte de cima, onde cabem aí os passageiros aqui, ó. Terry Bolt, Elion Fernandes. Esse é o Góides Show, né? Talvez em agre atheist às Surajxistas. Ok, o Solandes. E isso aí, ó. Caraca. Um, tem um país. Um primo,ノ,ム Lyon. Profebbler, macro лучше, né? Daqui a pouco já vamos partir E aí meus amigos do canal Continuando aqui A nossa saga Atrás das embarcações Com exclusividade aqui para o nosso canal E que é só para o mundo Helion Fernandes Olha aí Esperamos aqui o dia inteiro Sábado inteiro Para vocês De coração para coração Já já ele vai partir Esse daí é bruto Segura aí que o vídeo vai ser legal Não sai daí não Acompanhe aí Empurrador está saindo ali Está passando outro bruto ali Gigantão ali Dos empurradores aqui Do madeirão E Helion Fernandes Já já Vai descer o madeirão aí Topado na carga Tem alguns passageiros ali Vocês viram aí Helion Fernandes Com exclusividade aqui no canal Jean Tavares Boa viagem Vamos com Deus Olha aí o garotão O coração do garoto aí É um Yamaha 829 HP Topado na carga Mil toneladas aí Meu amigo É brincadeira Olha aí o coração Do garoto aí Ó Opa Legal demais Né não Olha aí ó Acompanha aí Já já o garoto Vai explodir O coração Opa Uiuhuu Opa Uia Marra 829 HP Vamos acompanhando aí Com exclusividade aqui no canal Gio Tavari O Elion Fernandez Legal demais, não é não? Vamos com Deus Olha lá O garoto Elion Fernandez O Elion Fernandez E lá vai o Elion Fernandes O garoto vai levando mil toneladas Meu amigo, é mole? Legal demais, né? Pô, tá gostando? Compartilha, se inscreve no canal Obrigado, fiquem com Deus E sejam felizes O Elion Zão Fernandes está a descer do Madeirão Rua Manaus Valeu! VIAGENS PELAMU VIAGENS PELAMU VIAGENS PELAMU VIAGENS PELAMU